Fala galera, beleza? No vídeo hoje estamos aqui de volta com Midnight Club 3 aqui no canal galera Com o nosso 300C pra terminar hoje o Club Race, né? Pelo menos aqui em Atlanta e em San Diego, ainda vai faltar Detroit Só que ainda a gente não tem Detroit liberado, né? Mas os que tem liberado nós vamos acabar hoje E quem sabe já começar o Club Race também de Muscle Car E pra jogar com o Muscle Car, galera, eu acho que eu vou seguir a recomendação do inscrito aí Que falou pra eu jogar com o Bel Air pra testar Eu acho que vai ser interessante realmente jogar com ele, galera Eu acho que a gente vai passar muita raiva, mas vai ser interessante, mano Então o Club Race de Muscle Car, vou jogar com o Bel Air pelo menos no início Se for muito ruim ao ponto de ser injogável Aí sim eu troco de carro, né? E compro um melhor, né? Porque aí eu vou ter que comprar porque eu não tenho, galera Mas então beleza, velho Já deixa aí o seu like, já se inscreve no canal Quem não foi inscrito ainda, galera Muito obrigado aí pelo apoio Muito obrigado mesmo aí por tudo E vamos sair aqui com o nosso 300C E ver o que que pega, galera E ver o que que acontece, né? Nossa, aí 300C Ah, não, esses são dois 300C O carro de trás tava parecendo o Skyline, mano Falei, pô, mano, Skyline? Como assim, né? Mas de boa então, galera, olha lá Tem aqui no campeonato Eu não tinha visto que tinha liberado esse campeonato Nós vamos ganhar a Scalade E eu vou fazer o Club Race de SUV com a Scalade também Pra economizar uma grana, tá, galera? A gente tá precisando de dinheiro no jogo Não tá fácil, tá? Juntar um pouquinho de grana Eu sei que se eu fizesse aquelas corridas que não acrescentam a porcentagem do jogo Facilitaria, só que eu tô sem tempo pra fazer elas, tá? Depois eu tô pensando em fazer uma live pra fazer elas, tá? Por enquanto não tá dando Então vamos juntar dinheiro jogando com o carro que a gente ganha mesmo Então vamos lá Ih, não vai dar pra começar daqui de baixo Vou ter que subir Ah, tem uma aqui do lado, tá de boa Tá suave, vamos lá 3 milão Pelo menos tá começando a ganhar um pouquinho mais de dinheiro por corrida Acho que falta mais umas 4, né? Pra gente fazer aqui em Atlanta E depois só em Detroit mesmo Quando libera a Detroit é bom que a gente libera vários carros de uma vez, né? Porque cada Club Race libera um carro muito bom no final Mas aqui já tem SL500 jogando contra a gente, mano Aí é palhaçada, hein, jogo? Aí é sacanagem, jogo? Aí não, velho Aí não Ó Essa curva aqui ficou bonitona Só que eu não vi que era curva muito fechada Vai, vai, vai Ah Ah, mano Me pegaram foi pressão de mim, velho Soltei Tô nem aí, soltei Ó, tem um zone, hein? Tem um zone? Não, tem um agro Ih, perdeu o controle, amigão Perdeu o controle Ah, agro, velho Difícil demais bater nos caras É mais fácil eu usar ela quando você combater tipo num caminhão Alguma coisa assim Pra você não perder velocidade Se eu usar ela, tá ligado? Ah, velho, não vai dar Ah, não vai dar, velho É difícil acertar os caras Não é a coisa mais simples do mundo Velho E essa SL500 aqui tá Tá que tá, hein, velho É também um carro muito de outra classe Jogando contra O carro classe D, velho Aí também é a tela demais Agora vai Acertei, boa E agora Não Não, velho Não, mano Não Pelo menos agora A vida foi justa, né? Porque eu tentei abacalhar o cara E acabei me fudendo A vida tinha que ser assim com todo mundo, velho Quando você vai atrapalhar os outros Você que se ferra Mas não é assim, velho Dessa vez eu me ferrei Justamente, né? Vamos dizer assim, galera Mas Ah, mano Sacanagem, velho Nossa, cara Meu carro não tá andando Com esses carros, não, mano Velho Pega a pressão logo Fica carregando, carregando, carregando Não carrega nada Ah, velho Pô, não perdeu muito a velocidade Sai fora Ah, não Ah, eu soltei no nitro Era pra ter soltado A pressão que tava carregado, mano As corridas aqui estão muito difíceis, viu? As corridas aqui estão muito difíceis, galera Essa aqui está muito difícil Os caras estão soltando nitro Isso aí me passa Ah, o cara vai me atrapalhar Ainda bem que não atrapalhou Ó Muito difícil, velho É muito no detalhe, tá ligado? Aí, ó O cara pelo menos se atrapalhou Ele tá de boa Ah, não Pelo amor de Deus, cara Aí, beleza Vamos ganhar pelo menos Nossa, a corrida aqui foi realmente difícil, viu? Uma das mais difíceis até agora Os caras que começaram a avacalhar no final ali Só que tava complicado, mano Os carros deles muito mais rápidos que o meu, né? Tipo, eu ganhava só na pressão E na hora de qualquer curva Ou alguma bobagem que eles tenham feito Se não fosse isso, velho Já era Já era Ai, mas vamos lá Os caras tão usando só carro bom, mano Aí complica demais a minha vida Aí complica demais a minha vida Meu carro é classe D, velho Os caras tão usando classe B Pra jogar comigo Não sei, mano Aí Fica muito difícil Três voltinhas dessa corrida aqui E a chuva Ó, mas essa curva aqui eu fiz bem, hein? Eu fiz bem pra caramba até Não Ó, velho Num carro não vira na chuva Toma Pronto Agora sim Agora sim com o totó de respeito, mano Nossa Avacalhei muito o cara, coitado Cadê? Cadê a linha de chegada? Ah, eu tenho que ir pro outro lugar primeiro Ué, eu não sabia onde que eu tinha que ir, velho Galera Eu não sabia pra onde que eu tinha que ir, mano Aí é óbvio que eu fui pra linha de chegada, mano Eu não sabia onde que era O jogo no especial Ah, velho Aí não tem como, cara Os negócios desses acontecem Aí você desanima total Total Aí, nossa Acalhou tudo E a polícia ainda vindo aqui, ó Sai Pronto Fica aí Agora eu sei que eu tenho que ir ali primeiro Mas, mano Mano, que caminho que eles tão pegando pra ir pra lá, velho Eu não tô entendendo esse caminho, não Vamos soltar o Nita aqui Por que que foi best lapis? Eu tô em terceiro lugar, mano Eu não tô entendendo esses caminhos que eles tão fazendo, não Toma o totó Pronto Pronto Eu também bati Ah Soltei na hora totalmente errada Nossa senhora, velho Que ignorância Meu carro tá explodindo Meu carro Meu carro vai explodir Ah, não Por aqui mesmo? É por aqui Meu carro vai explodir Ai, meu Deus do céu É, galera Tempo com a agro aqui Só que eu não tô usando direito, né, velho Tô usando muito mal a agro, velho Tem o Nita também O cara usou lá Eu fiquei com inveja dele Soltei também Só que, ó É óbvio que vai dar bosta, né, velho Bate aí, vice Toma, toma Preferi usar o negócio Perder todo o Nita Uma vez do que perder a agro que eu usei sem querer ali, velho Eu tô usando muito mal Meu carro ainda vai explodir E chovendo ainda também, cara Pelo amor de Deus Dá um desconto aí, galera Chovendo é complicado, mano Vamos ganhar? Vamos ganhar Pô, as corridas difíceis, hein Vou ser sincero pra vocês, mano Coisas bem difíceis, cara Agora realmente o bicho tá pegando, velho Mais 3 mil aqui Estamos com quase 30 mil, né Que não dá pra nada também Você vai colocar o carro no máximo Gasta isso aí, cara Aí Tá realmente difícil agora, viu Isso aqui é essa corrida, mano Eu odeio essas corridas que são só, tipo, poucos pontos É, acho que eu fiz um caminho bom aqui, hein Ah, não, 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 não Não, 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 não Não é possível que eu bati desse jeito Não é possível que eu bati desse jeito, velho Não tô nem acreditando É Impossível ganhar essa aqui com a cagada que eu fiz Ou dá Vambora Vamos tentar Ah, mano Vou reto Ah, já era, já era Ô, velho O pôs de gasolina lá de todo tamanho E eu ainda vou lá e consigo bater nele É muito ignorante um cara desse É muito ignorante Sai, mano Nossa, confusão Vou bater de novo, quer ver É minha cara bater de novo Solta o nitro, não sei se o nitro foi, foi boa, foi boa Nossa, o caminho que eu peguei agora foi o melhor possível, velho Que caminho bom, cara Aí sim Nossa Esse caminho aí foi maravilhoso Sai a traseira agora Mais corrida, velho Vamos terminar aqui Todas de Atlanta Eu acho que essa aqui provavelmente vai ser a última, tá, galera Quase certeza Quanto nós vamos ganhar? 3,200 Tá mantendo essa média, né De 2,800 3,000 Né, essa aí de 3,200 agora Vamos lá Última corridinha 3 voltas, né Vambora Sem chover Já tá ótimo Mano Chovendo ainda vai Mas nevando não dá não, galera Nevando, meus amigos Aí é onde o filho chora e a mãe não vê Aqui onde eu bati Ah Tinha simplesmente outro carro na minha frente É isso É isso, então Vamos, vamos Toma, toma, toma É isso aí, mano É isso que eu tô falando É assim que se usa um agro Só que É muito cara, velho Ó Ó, foi bom, foi bom Antes veio de bastante cara ali Tchau Tchau Essa corrida aqui eu lembro direitinho dela, ela é de boa de fazer, né, esse circuito no caso, não essa corrida aqui, mas o circuito ele é mais tranquilo. Ah, meu Deus, tomou! Tomou! Aí sim, velho, muito divertido, cara, jogar com a água. Ah, não! O que é isso? Ah, é? Então vem, bate em mim. Bate em mim. Aí, ó, rodou. Rodou, meu amigo. Toma! Vem pra você ver. É, ganhame eu acho, hein. Ou só se eu não bater nesse cara... Nossa, eu até usei a água, porque eu jurava que eu ia bater naquele cara que tava vindo na minha direção, mano. Ah, ganhamos, galera. Beleza. 31 mil só de dinheiro que eu tô, cara, é muito pouco, velho. Caramba, eu não consigo juntar dinheiro nesse jogo, mano. Eu já vou ter que gastar tudo no próximo carro que eu vou ter que usar, tipo, aquele Bel Air, por exemplo. Caramba, eu não consigo juntar dinheiro nesse jogo aqui, velho. Pelo amor de Deus. Mas, galera, eu vou ficando mais um vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se tiver gostado, já vai deixando aí o seu like, já vai se inscrevendo no canal. Quem não foi inscrito ainda, muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado mesmo por tudo. Tamo junto, galera. Tamo junto. É isso aí. Falou. E até o próximo vídeo. Fui! Fui!